Hoje estamos aqui numa casa já centenária, vamos começar por aquilo que é a história. Por quem e quando é que foi fundada esta casa? Esta casa foi fundada pelo meu pai no ano de 1918, casa que foi aberta no dia 3 de janeiro e não vai escolher essa data, porque nessa data é que ele festejava também o aniversário. Aniversário pessoal fazia, eu me dizia 27 anos de idade. Quis assinalar-lhe. O meu pai começou a trabalhar muito novo. Aos 10 anos, cerca de 11 anos, completou em gestão privária, foi o único aluno distinto. E naquele tempo foi colocada como caixas numa casa vizinha desta. Os caixas naquele tempo tinham apenas um repouso semanal, isto é uma coisa incrível, de duas horas aos domingos para irem à missa. Conseguiu uma coisa extraordinária que foi o primeiro contrato coletivo de trabalho dos caixas, contrato oficial. Depois disso o tempo foi passando, foi passando. E ele proclamou a sua independência. De que modo? Abandonado a casa onde estava, estabelecendo-se nesta em que nós nos encontramos aqui. Teve a sua abertura no dia 3 de janeiro de 1918. Porquê que ele escolheu este setor? Escolheu este setor porque a casa onde ele trabalhava, que era a vizinha desta, que era a casa do Sr. Zezinho da Viola. Sim. Zezinho da Viola. E o meu pai, que me chamava Manuel Pereira, era lá conhecido pelo Pereira das Violas, abriu uma casa exatamente do mesmo ramo. Muito bem. É o ramo de retrosaria. Naquele tempo a coisa era um bocado diferente atual. Pelo que eu vejo, estando cá o Sr. Carlos hoje e sendo o atual gestor, esta foi uma sucessão familiar. Exatamente. Este foi um processo fácil? Automaticamente achou que ia ser o sucessor da empresa? Olha, já era. Trabalhador numa caixa sindical de pervidência, porque não tinha entrado até por convite. E já lá estava, enfim, muitíssimo bem colocado e tal. Mas, repentinamente, meu pai faleceu. Não havia mais, enfim, para tomar conta, a cair da barca, do barco. E os policiais também para preparar. Tenho sucessoras que já são as minhas filhas. Muito bem. Três filhas já. Já há escrituras feitas e tudo isso. E quando nós pensemos naquilo que foi a empresa no tempo que se recorda inicialmente, até aos dias de hoje, qual é a maior diferença que repara neste setor e no próprio mercado? É assim, é um bocado difícil de responder a isso. Porque numa retrosaria toda a vida se venderam as mesmas coisas que a se vê. Agora, em termos de quantidades de venda, isto tem recuado muito. Tudo isto está mudado hoje. E a retrosaria sobe bastante com isto. Em que é que a sua empresa se diferencia? Pela tradição, pelo cumprimento muito escrupuloso de todas as nossas obrigações, não é? Pelo atendimento aos clientes, não é? E pela relação até que há muitas... Que se mantém e vem de trás de clientes muito antigos e tal, que cabem. E que comunicam aos seus sucessores. Tem clientes já com muitos anos... Muitos anos, muitos anos. De fidelização. Eu tenho, por exemplo, aqui umas meninas que me chamam a... É, é, é. Encontro tudo o que preciso, porque é uma casa com muitos anos. E, então, gosto do artigo, porque vão sempre buscar o artigo que tem, que vai acompanhando ao longo destes anos todos. E venho cá por esse motivo. Quem está aqui atualmente na empresa é a sua família ou são funcionárias? Eu estou sempre. Às 9 horas da manhã abro a porta. Às 3, cá estou também. Eu tenho 3 empregadas. Muito bem. Mas as minhas filhas, elas já acabem. E as suas funcionárias, são suas funcionárias há quantos anos? Olha, a mais velha já que está há mais de 50 anos. E as duas outras já são funcionárias, já há muitos anos. Isto é um setor em que os próprios funcionários têm que ter um conhecimento muito aprofundado. É difícil formá-los neste setor? É preciso estar muito metido cá nestas miudezas, nestas coisas. As coisas pequenas. Percebe? Para poder desempenhar bem. Quando olhamos para os anos que passaram, recorda-se de algum momento ou alguma situação mais caricata, mais engraçada que tenha acontecido relacionada com a empresa? Quando foi gorda com uma oração, vieram cá várias estações da televisão. E fixavam naturalmente as estantes e coisas. E há uma senhora de cascais que telefona para cá dizer assim, eu vi a vossa retransmissão, mas vi que neste instante, por detrás onde está o senhor que era eu, onde está o senhor tal, está lá uma casca com os botões redondos, assim, assim, assim. E o cara ajudou. Andava muito tempo a procurar, mas isto é verdade. E diga-me uma coisa, senhor Carlos, e com mais saudade, o que é que recorda? Terei que dizer, e isso é muito sincero, mas é saudade do meu pai, que foi o fundador desta casa, que eu ajudei algumas vezes, era um rapazito. De uma ocasião estava eu aqui e estava o meu pai, ele e ele, aqui à frente, não havia esta separação, em conversa com um amigo qualquer e conversava-me a respeito dos filhos e tal, e dizia o meu pai, talvez em resposta a qualquer questão posta pelo outro senhor, este meu filho que ali está, este deve ser o meu sucessor, mas ele é uma negação para isto. E eu era muito tímido, muito acanhado, tinha muita vergonha de ir ali para atender clientes e tal, tal, tal. Fugia quando podia e tal. Mas pela minha idade e tal, o meu pai sempre pensou nisso. Acha que as pessoas têm acompanhado aqui em Braga aquilo que é a tendência que vamos vendo noutros países, do comércio tradicional, o comércio de rua, estar cada vez mais na moda? Acho que sim. Por exemplo, uma coisa que nós já antigamente, o que vai se vender, entretanto, botões, por exemplo, os botões, agora já não acontece isso muito, mas acontecia. No início de todas as épocas, os nossos fornecedores de botões fabricantes, antes de mostrarem os botões, mostrava um figurino mais recente da moda. A stuffa da moda constituiu, seria para architecture. O que é isso tudo?